Música 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 Não, não é? Ritando parada Vá para o meu bairro Vá para o meu bairro Vá em casa Vá para o meu bairro Vá para o meu bairro Vá para o meu bairro É bom então Tá legal Isso é só Oh! Isso é bom! Bom dia! Bom dia! Bonito! Que beleza! 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 Seja bem! O que é isso? Tchau. Tchau.